Eu vou dizer mentira, eu vou conter a ira Beleza tá de boa, não dá nada não Só mais uma ferida, uma marca da vida Na marra tatuada no meu coração Eu vou deixar pra lá, eu vou deixar rolar E logo eu vou orar, eu vou sentir perdão E vou sentir a força natural, divina Iluminando o meu caminho e o de meus irmãos Não luto mais contra o inevitável Vou numa linha mais da Xixuã Às vezes é bom ser mais maleável Nunca se sabe o dia de amanhã A gente ainda se encontra no Malzaião Ou em algum outro lugar qualquer Nem sempre é bom viver o confortável É bom lutar pelo que a gente quer Eu vou dizer mentira, eu vou conter a ira Beleza tá de boa, não dá nada não Só mais uma ferida, uma marca da vida Na marra tatuada no meu coração Eu vou deixar pra lá, eu vou deixar rolar E logo eu vou orar, eu vou sentir perdão E vou sentir a força natural, divina Iluminando o meu caminho e o de meus irmãos Não luto mais contra o inevitável Vou numa linha mais da Xixuã Às vezes é bom ser mais maleável Nunca se sabe o dia de amanhã A gente ainda se encontra no Malzaião Ou em algum outro lugar qualquer Nem sempre é bom viver o confortável É bom lutar pelo que a gente quer É bom lutar pelo que a gente quer É bom lutar pelo que a gente quer É bom lutar pelo que a gente quer